E hoje foi a marcha de abertura do Fórum Social Mundial na Tunísia. O tema da edição deste ano é a dignidade. De Tunis, na Tunísia, a repórter Priscila Machado tem as informações. Localizada no norte da África e banhada pelo mar Mediterrâneo, a Tunísia recebe turistas que se encantam com o exotismo do país. Os grandes mercados ao ar livre, os chamados souks, preservam a tradição local. Aqui é possível comprar dos tradicionais tapetes até ouro. A capital do país, Tunis, foi escolhida para sediar esta edição do Fórum Social Mundial, encontro que discute justiça social e ambiental. A Tunísia foi o primeiro país a protagonizar as revoltas da Primavera Árabe, movimento em que a população saiu às ruas para pedir liberdades democráticas, as mudanças políticas e sociais que os países da região têm vivido nos últimos anos foram fator decisivo para a escolha da Tunísia, como sede do Fórum Social Mundial 2013. Esse processo de ter vivido a revolução e agora a construção da democracia chama muito a atenção, sobretudo do ponto de vista da importância de essas novas democracias surgirem, se firmarem com forte participação da sociedade. A expectativa é que estejam presentes no Fórum Social Mundial, representantes de mais de 190 organizações sociais só do Brasil. O Fórum já é uma tradição de organizar e reunir os principais movimentos sociais do mundo. E nós acreditamos que essa luta de construir um outro mundo possível é uma luta de toda a humanidade, então esse é um espaço de articulação, de troca de experiências e também de bandeiras e lutas comuns que os movimentos sociais podem tocar em seus países após a realização do Fórum. E o Brasil quer apresentar no encontro a experiência de participação social nas políticas de governo. O mundo também olha muito para o Brasil e toda a nossa experiência, temos vencido a ditadura, construído uma democracia formal, mas que rapidamente se expandiu para um processo democrático de maior participação social de todos os segmentos e participação no governo, é uma experiência que atrai muito a atenção. Então a gente veio aqui para ver, para ouvir, mas também para falar e contar a nossa experiência.